O acidente foi próximo das sete horas da noite na rua Manuel Ribas, no bairro Vila Isabel. A vítima, esse senhor, estava sobre o muro da divisa entre os terrenos, tentando espantar um animal que estava entrando no seu terreno, quando desequilibrou e sofreu uma queda de uma altura de aproximadamente quatro metros, já no terreno do vizinho. Logo que foram acionados, os socorristas do corpo de bombeiros estiveram no local para realizar o atendimento. Com ferimentos leves e pequenas escoriações, o acidentado foi atendido no local e depois encaminhado para a UPA.